Olá, eu sou a Carla Pelicano e te convido a mais uma meditação. Encontre uma postura confortável. Se ajeite, feche os olhos, sinta o corpo respirando. Como é sentir? O corpo inspira e expira tranquilamente. Não há esforço. No ritmo confortável, sinta o corpo respirando. Se veja nesse corpo que respira. Vamos aos poucos, liberando a permanência naquilo que já foi vivido. No ressentir, na mágoa, soltando as frustrações, culpas, tudo aquilo que ainda gera sofrimento, mas que não faz parte do agora. Inspirando e expirando. Expandindo a sua respiração. Fazendo com que ela fique mais lenta, mais profunda, confortável. Se veja no corpo, respirando, sinta o corpo. Quando nos afastamos das vivências que já se foram, expandimos o sentir. Perceba a temperatura do ambiente, o toque da roupa na sua pele, a textura. Perceba, todas as sensações que chegam até você, talvez algum cheiro, algum ruído. Perceba. Esteja no corpo. Esteja na respiração acontecendo, momento a momento. Eu sei que estou inspirando. Eu sei que estou expirando. E eu trago pra você hoje um mantra. Os mantras, eles vibram no nosso corpo sutil. Esse mantra significa sabedoria, consciência, bem-aventurança em sânscrito. É o estado da não-dualidade, que é a nossa verdadeira natureza. É a expressão mais pura do nosso ser essencial. É o amor pulsando em nós. O amor vibrando em nós. Veja se é confortável pra você entoar mentalmente. Você pode experimentar e inspirar, entoando sat, shit. Expirar, entoando ananda. Faça isso por alguns momentos. sinta o amor, sinta a bem-aventurança, sinta a alegria do ser, perceba o mantra vibrar em você, é algo muito poderoso, talvez cause um estranhamento no início, por não estarmos habituados, mas o mantra reforça esse nosso estado de paz, de consciência, de liberdade do ser, vivendo cada instante, sentindo o corpo respirando, sentindo o mantra reverberar em você, no centro do ser, és pura consciência, fonte infinita de amor, vivenciar o amor, sentir o amor transbordar em si mesmo, sat, shit, ananda, pensamento amor, fala amor, escuta amor, sentir amor, todas as percepções se envolvem pela energia do amor, a consciência se expande, sinta o corpo, na vibração do amor, na vibração do amor, eu permaneço, sentindo o corpo respirando, eu sou a luz que irradia amor, nesse magnetismo, nesse pulsar, eu vou expandindo a paz no coração, sentindo o amor, sentindo o amor, sentindo o amor ecoar, ressoar internamente, eu sou a luz que irradia do amor, e aos poucos vá liberando o mantra, e aos poucos vistas, a luz que irradia do amor, fica na suspira, respirando com consciência, e voltando e retornando ao corpo, movendo os dedos das mãos, os dedos dos pés na alegria desse instante você pode em qualquer momento do dia repetir mentalmente esse mantra algumas vezes para acalmar o coração e sentir o amor expandir sentir sentir um pouco mais a luz do amor brilha em todo o seu ser ilumina a sua jornada sustenta os seus passos acredite sinta o amor volte para o sentir permaneça por alguns momentos ainda nessa vibração gratidão e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL